Olá pessoal da PTV, eu sou o Pedro Lima e hoje eu tô aqui com um cara que tá com mais de 8 milhões de visualizações no YouTube na sua música de trabalho Quando Bate Aquela Saudade Ele tem 25 anos, é natural, de Volta Redonda, Rio de Janeiro o disco dele mais recente é esse aqui, intitulado Peel e ele tá aqui pra contar pra gente é o Rubel, que já começa cantando Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Muito bem, Rubel, vamos iniciar falando que história é essa de mais de 8 milhões de views num trabalho independente Esse disco, ele foi feito completamente independente Eu fui fazer intercâmbio pra fora do Brasil pra estudar cinema, na verdade E eu acabei entrando numa república numa casa onde moravam 120 pessoas e eram vários músicos E eu tive a ideia de registrar a experiência que eu tinha vivido lá Virou esse disco aí E eu coloquei ele de graça na internet pra download gratuito E o disco foi se espalhando, se espalhando, se espalhando e viralizando Isso foi no final de 2013 E aí no meio de 2015 eu juntei uma equipe de amigos E a gente teve uma ideia louca de fazer esse clipe que retratava um dia na cidade um dia no Rio de Janeiro contando a história de 25 a 30 pessoas E a gente lançou o clipe sem ter a menor ideia do que ele poderia virar Eu tô com uma saudade E eu descobri que eu poderia cantar da minha forma Sabe? Que não é necessariamente correta ou... é a forma como a história tá sendo contada Eu acho que foi o que eu descobri que eu sabia fazer cantando Tá, e me conta, por que Pio? Por que Pérola? Então, é o nome da casa dessa república com 120 pessoas E aí é isso, eu gravei o disco dentro dessa casa mesmo Eu montei um estúdio improvisado lá no meu quarto Então vamos ouvir um pouco dessa música que intitula o disco E tem o verde do mato E tem o branco do concreto E tem o céu E tem o canto da festa Tem o cheiro da calma E é só amor Mas se você vier Prepara a cama e o colchão Que dá uma vontade de ficar Que dá uma vontade de ficar Rubel, além da música Quando Bate Aquela Saudade Tem outra que as pessoas podem acompanhar Sim Outro clipe A gente acabou de lançar um clipe pra música Bem Tá, por que Bem? Bem de Jorge Bem? É o meu sobrinho, na verdade Ele se chama Bem Ah, ele se chama Bem E essa música é pra ele? É pra ele Faz pra gente? Vamos lá Bem Bem Chegaste em boa hora pra ver O mundo que gira veloz E a vida que corre demais Bem Ouvi que você quer falar Sua mãe me contou que você tá demais E vendo as suas fotos Me bate saudade Mas não tem mistério não Não tem por que chorar Qual é o seu grande sonho? Qual é a sua meta? O meu sonho sempre foi viver de música Esse sonho eu tô conseguindo Esse sonho eu tô realizando É incrível você poder dizer que eu tô vivendo meu sonho Então, meu sonho é esse É poder ser uma das pessoas que pode dar continuidade à música brasileira Já tem um novo trabalho Já tem Esse vai ser um disco maior ou é um disco no mesmo tamanho? É um disco maior, bem maior Em quanto tempo esse disco sai? A previsão é final de maio, começo de junho Tá bem aí pertinho Tá, temos que trabalhar Rubel, nosso tempo infelizmente é muito curto Mas pra gente aqui do APTV foi um super prazer receber você aqui Bom, obrigado Quando o seu novo disco estiver pronto Vem lançar aqui com a gente As portas estão abertas Certo? Muito obrigado Pessoal, eu vou ficando por aqui Você não desgruda desse sofá Mas eu quero sair desse bloco Ouvindo mais um pouquinho de quando bate aquela saudade Vamos lá Eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu não te amo Que eu te amo demais E de acordar do teu lado Quero te amo demais Que eu te amo demais Eu não te amo demais E de acordar do teu lado Obrigado.